Oi gente, quadro novo no canal. No vídeo de hoje eu mostro as minhas compras de cosméticos e maquiagens. Eu tive a ideia de criar esse quadro por causa do meu vídeo de acabados. Sempre que eu tô separando os cosméticos pra gravar o acabados, eu me dou conta que a maioria desses produtos acabaram sem sequer ter sido resenhado. Isso acontece porque eu sempre testo os meus cosméticos por no mínimo três meses antes de trazer a resenha pra vocês. E muitos desses produtos acabam e quando eu resenho eu já estou na recompra. E como eu sempre tô comprando lançamentos, tanto de K-Beauty quanto de E-Beauty, eu sinto que eu perco o timing. Porque às vezes esses cosméticos estão super famosos, estão hypados, eu compro pra testar também por curiosidade. E aí por causa dos três meses de testes, esses produtos acabam e eu não resenho ou até mesmo o hype já passou. Enfim, eu perco o timing também de apresentar lançamentos pra vocês. Muitos desses produtos eu mesma comprei, porém tem alguns produtos que foram recebidos. E outros que foram presentes. E aí eu vou compartilhar com vocês quais foram os recebidos e presentes. Também queria dizer que eu não vou focar na lista de ingredientes dos produtos porque eu falo mais sobre quando eu fizer a resenha individual deles. Então eu vou ser o mais rápido e sucinta possível. Se tiver alguma informação muito relevante, eu deixo na tela pra vocês. Ah, e a última coisa. Nem todos os produtos são compras recentes. Muitos deles são inclusive lançamentos que são recentes da marca, mas não são recentes, por exemplo, desse ano, tá? Então eu também vou explicando no decorrer do vídeo. Mais uma vez, vamos lá, porque eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. E eu começo pelos meus protetores solares. Tenho essa mini caixinha de protetor e tenho uma caixa maior ainda com os outros produtos. Então vamos lá. Eu vou começar com o protetor nacional. Se você me acompanha no Instagram, você já viu. Inclusive, você está esperando essa resenha. Mas eu não mostrei aqui no YouTube, então eu acho uma excelente oportunidade de mostrar. Que é o protetor solar Dermage Photowater Age. É esse o nome? Deixa eu conferir. Isso mesmo. Na verdade não, é Photowage Water. Enfim, o protetor solar da Dermage que tem efeito aqua hidratante. Sim, eu já acabei com uma embalagem, que é essa daqui. Então a resenha dele já está pronta. Porém, eu quero trazer a resenha dele com outros protetores. Inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de resenha. Eu particularmente adoro assistir, porque eu acho que é uma resenha muito interessante a nível comparativo. Já que você consegue comparar realmente um protetor do outro. Não digo eu também se comparando, mas você que está assistindo realmente comparando. Às vezes eu falo a característica de um, você acha que gosta, mas depois eu falo de outro. Aí é mais interessante. Enfim. Então, deixa nos comentários se você prefere a resenha isolada ou resenha comparativa. E já adianto que eu vou pedir para vocês deixarem aqui inúmeros comentários. E é realmente genuíno, gente. Eu realmente quero que vocês comentem para me ajudar a me guiar realmente nos vídeos, tá? Então, protetor solar Dermash. E aí agora eu vou para protetores solares asiáticos, tá? Na verdade, eu tenho só mais um de uma marca francesa. Que é o La Roche-Posay Antelius UV Moon 400. Que é um protetor adivinha com cor. Vocês sempre me pedem para trazer resenha de protetores com cor. No passado, gente, eu já testei muito. Eu acredito que se você está aqui, você saiba que eu gosto de bases e corretivas que tenham a textura mais leve. E o acabamento natural. Então, antes de usar cushion, tins, eu usava muito protetores com cor. Na verdade, eu tentava usar. Mas até hoje eu nunca encontrei um protetor solar que realmente seja um match com a minha pele. Ou seja, que seja exatamente do tom da minha pele. Então, por um tempo eu realmente parei. Mas agora eu estou tentando encontrar novamente um protetor que seja exatamente do tom da minha pele. E por isso eu comprei essa versão de La Roche. Eu já deixei ali algumas impressões no Instagram. Porém, se você assistiu esses stories, eu já te dou um spoiler aqui que temos algumas mudanças. A próxima compra é o Sunprise, que eu também já compartilhei lá no Instagram. Só que a versão Watery Light. Então, eu tenho aqui o Sunprise Mild Wear Fresh. Que é muito conhecido por vocês. Inclusive, amado aí no Brasil. Infelizmente, ele teve uma mudança de formulação. Inclusive, eu estou na lista de espera porque ele está esgotado em diversos sites aqui na Europa. E assim que eu conseguir comprar, eu trago o resenha para vocês. Então, essa versão já tem resenha aqui no canal. Porém, essa versão é diferente. Ele tem a textura Essence Gel. E também já utilizei o produto. Ele está pela metade até hoje. Não trouxe resenha para vocês. Então, estou devendo essa resenha para vocês. Agora, eu só tenho lançamentos. Porém, dois desses lançamentos, eu já tenho resenha lá no Instagram. O primeiro é o Mermaid Skin Gel de Can Make. Eu amo esse protetor. Ele tem uma textura maravilhosa. Porém, o acabamento dele não é um acabamento extremamente confortável para todos os tipos de pele. Especialmente se você mora em um lugar úmido. Ele tem um acabamento gel mais hidratante. E para algumas pessoas, especialmente, mais uma vez, se você mora em um lugar quente e úmido, a textura dele pode não ser a das mais agradáveis. Prometo trazer resenha dele também. Inclusive, nesse apanhado de lançamentos. O próximo também já tem resenha lá no Instagram. E é um protetor solar extremamente hypado. Esse eu comprei especialmente pelo Hype. Que é o Relief Sun de Beauty of Johnson. Esse protetor tem uma textura extremamente agradável. Porém, eu já resenhei. Então, eu não tenho problema algum em compartilhar com vocês. O grande problema dele na minha pele é que ele não seca de jeito nenhum. Porém, muitas pessoas comentaram na minha resenha lá no Instagram. Falando que amam esse protetor. Que não sentem esse sensorial. Ou seja, que ele não deixa residual. Que ele realmente seca na pele. E some. Enfim, eu vou continuar usando. Inclusive, eu estou louca pra usar no inverno. Porque estamos chegando no inverno aqui na Europa. E só então eu vou trazer a minha experiência de uso pra vocês. Porque aí eu vou ter usado em todas as estações do ano. E posso complementar. Mas lá no Instagram eu já fiz essa resenha. Porque eu utilizei, na minha opinião, tempo suficiente pra ter essa experiência sensorial. Vou continuar os meus testes e depois eu trago a resenha pra vocês. Mas, mais uma vez, esse é um dos produtos lançamentos que eu comprei. E ele eu comprei especialmente por causa do Reels barra TikTok. Em breve eu posso trazer um vídeo de produtos que o Instagram e o TikTok me fizeram comprar. Esse, inclusive, vai pra lista. O próximo protetor solar que está super repado. Provavelmente você já deve ter visto pelas redes sociais. É o Hyaluronic Watery Sun Gel de Innstree. Essa embalagem é a embalagem antiga. A marca passou por um rebranding. Então eles mudaram em todas as embalagens. E eu já utilizei o produto tempo suficiente também pra trazer a resenha. Porém, eu ainda não resenhei, tá? Esse eu não resenhei em nenhuma das redes sociais. E, curiosamente, ele não é o meu favorito, tá? Também tenho algumas questões pra falar sobre ele. Eu tô muito impressionada, inclusive. Porque eu tenho a pele oleosa, mas como vocês sabem, eu gosto de produtos que têm um sensorial mais hidratante. Não me importo com acabamento vicioso, com glow. E, enfim, são características até que eu gosto. Mas o Beauty of Johnson e essa versão de Innstree não estão nos meus favoritos, tá? Tô já dando esse spoiler aqui pra vocês. Mas, mais uma vez, como ele tem esse acabamento mais hidratante, Eu quero trazer a resenha quando eu usar também no inverno. Os outros dois protetores solares que não se falam de outra coisa, a não ser deles nas redes sociais, são o protetor solar de Laneige e o protetor solar de Glow Recipe. Essa versão de Laneige é a Hydro UV Defense. E tem uma embalagem belíssima, inclusive. Essa embalagem se assemelha muito aos novos produtos de Laneige, que é o Water Bank. Os produtos de Water Bank já são vendidos aqui na Europa, pelo menos eu encontro na Holanda. Porém, essa versão do protetor solar, né, a Hydro UV Defense, ainda não. Esse protetor solar é um protetor solar químico, ou seja, ele contém apenas os filtros orgânicos. Ele tem uma textura super agradável e, em breve, também, eu trago a resenha pra vocês. O outro protetor solar, como eu disse, que não se falava de outra coisa a não ser dele, é o protetor solar de Glow Recipe, que tem uma embalagem belíssima, que é o Watermelon Glow Niacinamide Sunscreen. E esse protetor solar, diferente do de Laneige, é um protetor solar híbrido. Ou seja, ele contém os filtros físicos e químicos. Também ainda não trouxe resenha deles. Estou esperando pra resenhar juntos. Inclusive, o meu objetivo é trazer uma resenha desses protetores solares, todos os lançamentos juntos. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Esse protetor solar eu comprei por indicação de vocês. Vocês me pediram muito pra resenhar. Que é o protetor solar de Missha. É a versão Essence. Eles têm também a versão Milk desse protetor, que é a embalagem azulzinha, se eu não me engano. E o nome dele é simplesmente Sun SPF 45. E o PA dele tem três plusses, ou seja, três maizinhos. Desses protetores, ele é o único que eu ainda não testei, não resenhei. Então, eu não tenho nada pra falar dele. Na verdade, não só ele. Ele e o próximo protetor, que é o protetor solar de Nivea. Finalmente, vou testar um protetor solar de Nivea versão Japão. Os protetores solares de Nivea, que são vendidos no Japão, são super famosos. Mas eu confesso que eu nunca tinha testado, porque o mais famoso é um protetor em Milk. E eu não gosto dos protetores Milk. Eu prefiro Essence ou Gel. Mais Essence até do que Gel. Enfim, essa versão é a UV Deep Protect Care. E é a versão Essence. Então, esse protetor é o protetor de Missha. Eu ainda não testei. Trago resenha pra vocês, mais uma vez, de todos esses protetores juntos. E, por fim, uma recompra, que também eu nunca resenhei pra vocês isoladamente. Eu já fiz várias menções dele, mas eu nunca resenhei ele sozinho. Que é o meu favorito de Biore. O Biore Ethelism, versão Essence. Como eu disse, os protetores Milks não são os meus favoritos. A textura dele, especialmente o acabamento, se lembra muito ao meu favorito. Que é o protetor de Sarafite Esquinhaco, que infelizmente foi descontinuado. Então, eu tô pensando em incluir esse protetor nesse review aqui pra vocês. Comentem o que vocês preferem. Os reviews separados ou todos esses protetores juntos. E agora vamos, que eu ainda tenho mais um mundo de coisa pra mostrar pra vocês. Eu esqueci de duas informações importantíssimas. Tanto o protetor solar de Laneige, quanto o protetor solar de Glow Recipe, são recebidos. Eu recebi de presente da Poli. A Poli faz redirecionamento de compras. Mas é ela que sempre me salva, inclusive, quando eu quero lançamentos dos Estados Unidos. O protetor solar de Glow Recipe já está sendo vendido aqui na Europa pela Coat Beauty. Mas o protetor solar de Laneige, até o momento, eu não encontrei em nenhum site. Inclusive, se eu encontrar... Eu deixo a informação na tela pra vocês. Todos os outros protetores, eu comprei pela YesStyle. Que eu sempre recomendo pra vocês. Nós temos cupom de desconto. Eu sempre deixo o link no box de descrições de todos os vídeos. Porque um dos maiores benefícios da YesStyle, na minha opinião, é que além de você usar o cupom de algum influenciador, você também pode usar o cupom do site. Então, você acaba tendo dois descontos na mesma compra. E ele sempre tem cupom de desconto na tela também. Então, todos os outros protetores eu comprei por lá. Então, agora vamos. Eu tenho muitas compras, adivinha, de maquiagem. Porque as minhas maquiagens acabaram. E eu fui comprando muitos produtos, inclusive lançamentos. Inclusive, muitos eu mostrei lá no Instagram. Mas eu ainda não trouxe resenha pra vocês. Então, como maquiagem é algo que eu não trago muito, eu decidi condensar essas maquiagens nesse vídeo. Se vocês quiserem resenhas isoladas, inclusive, comentem também. Eu prometo, já adianto pra vocês, trazer resenha na minha base favorita. Hoje eu vou começar falando dela, que é a Number One de Chanel. Essa base simplesmente ganhou o meu coração. Essa base é simplesmente esplêndida. Tem resenha lá no Instagram. Eu postei, inclusive, recentemente. É a base que eu estou utilizando nesse vídeo. E nos últimos vídeos, desde que eu comprei, eu acho que vocês vão conseguir ver aqui. Ela tá quase acabando pro meu desespero. Porque ela não é barata. Eu comprei no Dirt Free. Mas aqui, em lojas convencionais, ela custa, se eu não me engano, 75 a 80 euros. 75 se a gente encontra em promoção. Mas ela é simplesmente maravilhosa. E ela vale cada centavo. E eu tenho certeza absoluta que eu vou encontrar. Então, primeira compra de Chanel foi essa base. E eu não me lembro agora quando eu comprei, tá, gente? De Chanel também eu comprei o divino Healthy Glow Bronze & Cream Soleil 10 Bronze. Da coleção Le Beige. Que é o Bronzer & Cream de Chanel. Esse bronzer, gente... Eu não tenho nem o que dizer. Ele é incrível. A cor dele é maravilhosa. E o plus dessa nova coleção é que eles têm diferentes cores de bronzer. Essa versão é literalmente uma versão repaginada do Soleil 10. Que é um dos bronzers mais famosos do mundo, da marca. Que eles tinham apenas uma cor. E agora eles têm três cores. Poderiam aumentar a cartela de cores? Poderiam. Na verdade, deveriam. Eu acho que a Chanel deveria ser mais inclusiva em relação a colorações. Não só a Chanel, né, gente? Todas as marcas. Trago a resenha dele também. Esses produtos vocês não precisam nem pedir, tá? Porque esse eu trago a resenha com prazer. Eu amo os produtos da Chanel. E especialmente maquiagem. Esses três produtos, o próximo que eu vou mostrar pra vocês também, estão sempre presentes na minha maquiagem. Então eu prometo trazer resenha. Por fim, o último produto que também é da coleção Le Beige é o Iluminador Líquido. Que é o Sheer Healthy Glow Highlighting Fluid. Como vocês conseguem ver, eu usei bastante do produto. Porque ele tem uma textura muito gostosa. E mais uma vez, eu trago a resenha deles pra vocês, tá? Outro iluminador que tem a proposta diferente. Ele tem a proposta de ser um primer. O que particularmente eu gosto muito. Porque eu sempre aplico os meus iluminadores antes de aplicar a base. Inclusive, se você é esquenta e hasta raiz, provavelmente você já deve ter assistido aqui o meu tutorial de maquiagem. E eu mostro que eu aplico sempre os meus iluminadores antes. Eu gosto mais desse acabamento. E esse produto tem essa proposta. Que é o primer iluminador de Rare Beauty. Rare Beauty, a marca de maquiagem de Selena Gomez. Que chegou ao Brasil. Inclusive, está super bombada. Esse foi mais um produto que eu recebi da Polly. Quando ele foi lançado, eu fiquei alucinada. E a Polly me enviou. Ela me enviou no início do ano passado. Logo quando ele foi lançado. Eu cheguei a compartilhar lá no Instagram. Mas eu fui muito ingênua de não trazer a resenha pra vocês. Pensando que, ah, poxa vida, as pessoas não têm acesso no Brasil. Talvez não seja um vídeo interessante. E olha só. Eu perdi o timing mais uma vez. Se eu tivesse trazido a resenha antes. Pelo menos agora você já teria um vídeo. Pra possivelmente fazer uma decisão de compra, né? Mas, tudo bem. Estou apresentando agora pra vocês. E prometo trazer a resenha dele em breve. Na verdade, não só dele. Dos meus iluminadores líquidos em geral. E aí, gente. Eu tenho aqui mais tantos outros produtos de maquiagem. Mas eu vou apresentar mais uma vez. Essa base maravilhosa. Que é a Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. E ela, eu também já trouxe resenha lá no Instagram. Porém, eu fiz questão de trazer nesse vídeo. Porque muitas pessoas que viram a resenha lá no Instagram. Me perguntaram. Tata, qual que você prefere? A Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. Ou a base number one de Chanel. E assim, gente. Essa base é maravilhosa. Ela tem um acabamento belíssimo. A textura dela é incrível. Porém, todavia, entretanto. Eu amo a base de Chanel. Infelizmente, eu queria dizer que elas são super parecidas. Por elas terem até uma proposta similar. Eu compartilhei também com vocês. Que agora a nova onda das bases. É falar que elas tem ativos. Ingredientes que trazem benefícios à pele. E tal. Eu não vou me estender muito. Porque eu tô pensando em fazer essa comparação. Quando eu trouxer a resenha da base de Chanel. Mas pra quem me pergunta, frequentemente lá no Instagram. Já adiantando. Elas têm uma proposta similar. De ser uma base de textura leve. E de leve cobertura. Porém, eu não acho que elas são similares. No quesito, o acabamento final das bases, tá? Então, mais uma vez, eu me estendo depois sobre. Mas, estou falando aqui. Porque eu sei que vocês me perguntam sempre. Ainda na categoria base. Como vocês sabem. Eu fui pra Londres. E finalmente, após anos comprando Glossier online. Eu tive a oportunidade de visitar uma loja Glossier. Pela primeira vez. E eu aproveitei também pra comprar algumas coisas. Na verdade, fazer uma recompra. E uma compra. Então, o primeiro produto que eu comprei. Foi o Perfect Skin Skin Tint. Que é a base da marca. E eu sempre paquelei esse produto. Porque eu amo a Face & Body da MAC. É a minha base favorita, inclusive, da marca. E o Skin Tint. Ele tem a mesma proposta. Inclusive, a embalagem é muito parecida, né? Dona Glossier. Com a embalagem Face & Body da MAC. Porém, eu sempre tinha receio de comprar. Por causa da cor. Eu geralmente não arrisco de comprar bases online. A não ser que seja, assim, um super lançamento. E que eu já tenha uma noção. Mas, mesmo assim, eu prefiro ir até a loja. Testar. Pedir um tester. Usar em casa. E só então fazer a minha decisão de compra. Praticamente todas as bases que eu tenho. Eu comprei assim. Salvo a Number One de Chanel. Que eu comprei no aeroporto. No Dutch Free. Como eu falei pra vocês, assim. Porque eu queria muito a base. E não tinha tempo, obviamente, de fazer todos esses testes. E pedir tester, etc, etc. Então, eu comprei ali arriscando. E graças a Deus, a vendedora acertou a minha cor. Já no caso de Skin Tint. Vejam só. Foi a loja. Testei. E mesmo assim, ele não está um match perfeito. Mas, como ele tem uma textura super leve. Eu consigo trabalhar usando o meu corretivo também. Mas eu comprei a cor G9. Eu acredito que a G8 seria o tom perfeito. Ainda assim, mais uma vez, não está tão diferente do tom da minha pele. Então, só um pouquinho. Então, mais uma vez, eu consigo usar o produto. Então, eu comprei Skin Tint. Recomprei a minha máscara de cílios Lashes Lake. Que é a máscara de cílios Glossier. Eu adoro esse produto. Ela tem o pincel pequenininho e super juntinho. Então, ela é perfeita pra pegar todos os fios. E o que eu mais gosto é que ela tem o preço de máscara de cílios de farmácia. E o outro produto que eu comprei é o lançamento. Quando eu comprei, ele realmente era o lançamento recente. Agora, ele já não é mais a Glossier. Lançou mais uma cor do Balm.com. Porém, o Ultralap ainda é o lançamento, assim, a linha de balms com cor que entrou pro catálogo da marca. E como eu disse, ele é um balm com cor muito bonito. Essa cor é a minha favorita. Se chama Lusite. Eu comprei também a cor Vila, mas eu acabei presenteando a minha mãe quando ela veio pra cá no passado. Inclusive, o lançamento foi ano passado. Mais um produto de novo que eu não resenhei. E era o lançamento. Então, eu presentei a minha mãe com o Vila. Ainda na categoria maquiagem, mais um produto que eu comprei por causa do TikTok. Essa é a Stack Mascara de MAC. Essa máscara está bombadíssima no TikTok. Provavelmente você já deve ter visto ela por lá. Ela tem um aplicador rosinha. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui na embalagem. Obviamente, o aplicador já vem dentro do produto. Então, quando você retira, ele está preto por causa da cor do produto. Mas a cor dele, inclusive se você for na loja, ele é daquele... Mas a cor dele, inclusive se você for ver em algum stand da MAC, é rosa pink. E eu tô muito curiosa pra testar esse produto. Ainda não testei porque eu quero fazer um teste com vocês. E seguindo a categoria máscara de cílios, que eu também nunca trouxe pra vocês, mas é a minha máscara de cílios favorita. Essa é a Volume Effect False Seals de YSL. Eu já trouxe essa máscara aqui em alguns vídeos, mas de novo, como eu nunca fiz resenha pra vocês. E eu comprei agora também na minha viagem a Londres. Eu trouxe pra mostrar pra vocês. Ela, inclusive, está em alguns acabados, tá? Então, foi uma compra recente, mas não é um produto novo na minha coleção. E ainda na categoria base, essa, infelizmente, não deu certo pra minha pele. Que é a Neo Nude de Georgia Money. Ela se chama, na verdade, Neo Nude Natural Glow Foundation. Essa base também está muito hypada por causa do acabamento dela. E, infelizmente, eu não tive como testar na loja. Então, eu acabei comprando online. E ela, apesar de ter uma textura e um acabamento maravilhoso, não é um match com a minha pele. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque ela realmente tinha uma textura super levinha. Eu diria até que ela é muito similar com um tint. Pode que dá pra ver, sim, né? Não tá um tom perfeito. Ou ainda vou tentar usar? Ainda vou tentar usar, claro. Mas, se realmente não der certo, eu vou tentar presentear a minha irmã, porque eu já abri, obviamente. E ela tem apenas 12 meses de duração. Muito importante, inclusive, vocês se atentarem à data de validade dos produtos. Ainda na categoria maquiagem, eu comprei essa paleta Fresh Peach Murph 2, de Murph, por indicação de Nina Secrets. Na verdade, a Nina postou lá no TikTok também essa paleta. E eu já queria muito comprar os produtos da Kajan. A Kajan é uma marca sul-coreana. Inclusive, é uma parceria com uma idol band feminina. E ela tem exatamente a mesma paleta, que se chama Bento. Bento são marmitinhas asiáticas, que você consegue empilhar uma à outra. Com esse exemplo aqui. E a Kajan foi a pioneira em lançar, inclusive, maquiagens com essa característica, né? E o nome da paleta também é Bento. E a Murph se inspirou, porém, o da Murph eu considerei um plus. Porque o da Kajan, eles têm apenas a mesma categoria de produtos. Então, eles têm paletas de sombras. E são diferentes cores de sombras, mas são sombras apenas. E de Murph, não. Eu tenho aqui uma sombra, aí abaixo. O blush. Na sequência, o batom. Um iluminador cremoso belíssimo. Tô muito animada, como vocês conseguem ver. Eu ainda não testei. Também estou guardando pra compartilhar com vocês. Na categoria lábios, eu comprei esse. Eu também já resenhei. O novo Lip Treatment de Laneige. Tem também Reels e TikTok sobre esse produto. Mas também penso em trazer resenha aqui pra vocês. Inclusive, me digam se vocês querem. Já que aí no Brasil o inverno está acabando, né? Mas eu acho que lip balm é sempre uma boa. Bem, no último produto de maquiagem, sim. Eu comprei o Rosy Drops de Drunk Elephant. Que é o blush líquido da marca. Tamires, como assim? Não era você que falava que Drunk Elephant faz o claim de Clean Beauty. Gente, eu sempre disse pra vocês que eu não tenho problema em testar produtos. Ainda que as marcas façam claims que sejam de Clean Beauty. Já resenhei. Aliás, escrevi a resenha, mas não trouxe a resenha pra cá. Então, eu já tenho a minha experiência de uso com o produto. E dou spoiler aqui pra vocês. Não sei se eu dou spoiler pra vocês. Mas olha, ele vem com essa embalagem. Muito bonitinho, inclusive. Eu adoro, tá, gente? As embalagens de Drunk Elephant, despite os claims da marca. Ele tem uma cor super bonita. Nem sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu tô bem longe da câmera, né? Drunk Elephant também. Eu comprei, finalmente, mais um produto que eu entro na próxima categoria. Já falo sobre o próximo produto. Só pra encerrar a maquiagem, eu comprei o Brighten Concealer Brush de Real Techniques. Também na minha viagem a Londres. O pincel 210 de Real Techniques pra aplicar corretivo é o meu favorito. E eu estou com as minhas expectativas super altas em relação a esse pincel. Mais um produto que eu comprei também. Adivinhem? Sim, por influência de TikTok. Esse foi o último item de maquiagem. Vou partir agora para skincare. Tenho quatro cleansing balms pra apresentar pra vocês. O primeiro é o Sica Smoothing Cleansing Balm de Corzel X. Sim, gente. Após anos, Corzel X finalmente lançou o seu Cleansing Balm. Eu já testei o produto, como vocês conseguem ver, eu já uso, inclusive, bastante. Porque eu já escrevi a minha resenha sobre ele. Mas eu ainda não trouxe pra vocês. Porque eu estava pensando em falar sobre ele no brand review da marca. Vocês preferem resenha dele isolada ou no brand review. Corzel X é uma das minhas marcas K-Beauty favoritas. É uma das marcas que vocês mais gostam aí no Brasil também. Porque eles têm muitos produtos focados pra peles acneicas. E é uma marca que vocês têm acesso, né? Inclusive, tem muitas lojas que revendem, tanto fisicamente quanto online. Então, me digam o que vocês preferem. Comprei o Cleansing Balm de Corzel X. Finalmente, né? Já era a hora deles lançarem. De Drunk Elephant também. Finalmente, comprei o Sleigh Makeup Melting. Que é a Cleansing Butter, ou seja, o Cleansing Balm da marca. O diferencial dele é que ele vem com um produto extra. Esse é o Bamboo Booster. Seriam esferas e esfoliantes físicas para a pele. E Drunk Elephant tem uma das embalagens mais copiadas na indústria cosmética. Eles têm embalagens muito bonitas e o melhor práticas. Então, o mais legal dessa embalagem é que ele contém a espátula com um imã. Que você consegue, teoricamente, grudar na tampa e não perder, né? Mas, como vocês estão vendo, não tá grudando muito. Vamos ver agora. Grudou. E ao usar o produto, a gente não perde a espátula. Eu gosto muito disso. Então, tenho aqui... E eu confesso que eu achei que eu não fosse testar esse produto. Primeiro, por causa do preço. Segundo, por causa dos reviews. Os reviews desse cleansing balm são muito negativos. Mas, ainda assim, eu vou compartilhar a minha experiência com ele em breve com vocês. O próximo produto que eu recebi, esse eu não comprei, é um dos melhores cleansing balms. Esse, na verdade, é um cleansing milk. Que é o cleansing milk de Red Recipe. É o Red Recipe Cleansing Milk Balm. Eu, praticamente, acabei com o produto. Eu deixei, realmente, pra fazer resenha pra vocês. E, por um tempo, eu achei que ele estava esgotado. Houve rumores que ele estava descontinuado. Mas, algumas pessoas falam que ainda encontram na Coreia do Sul. Então, foi um produto que eu recebi, mais uma vez. Perdi o timing de falar pra vocês. Mas, eu quero mencionar ele aqui. E, prometo também trazer resenha dele. Porque, mais uma vez, ele é um dos melhores cleansing balms que eu já usei. Por fim, de cleansing balms, outro cleansing balms. E esse é um dos que vocês mais me pedem. Eu falei muito dele lá no Instagram. Que é o cleansing balms de Oceane. A resenha dele também já está pronta. Só preciso ter tempo nessa vida pra sentar e gravar. Também já usei, praticamente, ele inteiro. Mas, eu ainda vou trazer resenha pra vocês. Ainda na categoria de skincare. Esse hidratante, que foi um super lançamento quando eu comprei. Mais uma vez, eu ainda não trouxe resenha pra vocês. Que é o Wonder de Haruharu. Um hidratante com extrato de arroz negro e ácido hialurônico. Que tem essa embalagem belíssima, que imita uma embalagem de café. Ele tem uma quantidade considerável, por ser um hidratante facial, que é de 90ml. Você abre ele assim. E, como todos os outros produtos de Haruharu, ele contém esse cheirinho particular de óleo essencial de lavanda. Mais um hidratante que eu comprei. Esse é o Day Cream Stay With Me de Sayuris. Provavelmente, você vai se lembrar de Sayuris por causa do mist. Já resenhei esse mist. Inclusive, eu gosto muito desse produto. Recentemente, quando eu fui pra Cosmetic Arizona, Sayuris estava lá. Também falei sobre eles aqui no YouTube e lá no Instagram. E eu comprei o hidratante também pra testar. Trouxe só o mist pra mostrar pra vocês mesmo, tá? Outro hidratante, esse é um clássico de K-Beauty, é o Ceramidin de Dr. George. Eu, particularmente, adoro esse hidratante. Mais um que eu estou devendo resenha pra vocês. Dr. George, assim como Drunk Elephant, também tem uma das embalagens mais copiadas da indústria. Por serem práticas, eficientes e inovadoras, né? Elas têm um quê de diferencial. Outro produto que era um lançamento, quando eu recebi, esse eu recebi. E, infelizmente, também não resenhei pra vocês há tempo. É o Real Water Toner to Cream de Coorsal Wax. Eu cheguei a falar sobre ele quando eu recebi, porque esse foi um recebido de Yes Style. Eu já tenho também a minha resenha escrita sobre ele. Infelizmente, ele já venceu. E, de novo, gente, eu nem trouxe a resenha, mas eu usei bastante, tá? Ele tem ainda, assim, produto, porque eu sempre deixo pra resenhar pra vocês. E o diferencial dele é que, após ser espalhado na pele, ele cria gotículas de água. Não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas, enfim, ele tem uma textura super bacana. Agora, eu tenho dois produtos de Beauty of Johnson. Um super hypado e outro, eu quase não vejo pessoas falando sobre ele. Mas eu comprei por causa da textura, que é o Toner Grain Plum de A.H.A. Que vem em um pump pra se tornar um bubble toner. Sim, um toner em espuma. Vocês estão vendo, né? A Tamiria está fazendo arte, como sempre. Tenho mais um produto Beauty of Johnson, que é o Serum de Propolis e Niacinamida. Confesso que as minhas expectativas não estavam tão altas pra esse serum, mas eu me surpreendi, viu? Ainda na categoria Skin Care, eu tenho mais um produto nacional. Esse é o Sabonete, que como vocês conseguem ver, eu acabei também, de Bioderma. Ele se chama Limpeza Delicada Geofacial Diário. Quer gravar com a mamãe? Seu pai te deixa tão bagunçado, meu amor. Esse seu papaizinho, o seu. Você segura pra mamãe? Saindo da categoria Skin Care, indo pra categoria Hand Care. Agora com uma companhia especial, né filha? Eu tenho aqui dois cremes para as mãos, que é o creme pra mão de Chanel e o creme pra mão de Glossier. O creme pra mão de Chanel foi presente de aniversário da minha amiga Natália. Ela me conhece muito bem. Ela sempre me apresenteia com os médicos, porque ela sabe que eu amo. E o creme pras mãos de Glossier, como eu disse, eu comprei. Os dois são maravilhosos, especialmente por causa do cheirinho. O cheirinho desses dois cremes, gente, são incríveis. O de Glossier é mais evidente do que o de Chanel, tá? O cheirinho do creme pras mãos de Chanel é bem, bem, bem sutil. Quase que imperceptível. O próximo produto que eu comprei é de cuidados corporais. Esse é o Rating Oil de The Chemistry Brand. The Chemistry Brand é uma das marcas que fazem parte do grupo DCM, o mesmo grupo de The Ordinary. Esse óleo corporal é super famoso, porque ele contém etinol na lista de ingredientes. Foi mais um produto que eu comprei, especialmente pós-gestação. Esse foi o meu vídeo de compras de cosméticos e maquiagens. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Você espera também, filha, que eles tenham gostado? Pede pra eles não se esquecerem de deixar o like pra mamãe, de comentar no vídeo. Que mais, amor? Compartilhar com os amigos, né? Você quer ser o típico? Ela tá aqui doida pra mamãe. Como eu disse, nem todos os produtos eu comprei recentemente. Tem produtos, inclusive, que eu comprei há bastante tempo. Mas eu quis trazer dessa forma, até mesmo pra mostrar pra vocês os lançamentos, o que eu estou usando, os próximos produtos que eu vou usar. E comentem também quais produtos vocês querem a resenha primeiro, que eu posso trazer também, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Let's glow together. Não se esqueça do protetor solar. E eu vejo você no próximo vídeo. Se vocês gostaram do quadro, comentem pra eu trazer mais vezes. Tchau! Yey! Como que a gente faz, filha? Hip, hip, hooray! Hip, hip, hooray! Como fala, filha? Pode esquecer do protetor solar? Não! Cadê a linguinha da Mayla? Hã? Cadê a linguinha da Mayla? Ah, acho! Pode esquecer do protetor solar, filha? Seu pai sempre prende seu cabelo desse jeito. Super engraçado, seu papai, hein?